Ah, o que acontece aqui? Duelo de MC O que acontece aqui? O que acontece aqui? E o que vocês querem ver? Duelo de MC O que acontece aqui não é duelo de MC Por isso que eu vou fazendo manaconstrução O que acontece aqui não é duelo de MC O que vai acontecer é sua destruição O reconstituição, você que escolhe Porque a Cat Mano, ela se acolhe E acolhe todo mundo junto aqui no intuito Porque o hip hop, eu vou colher os frutos Mas antes de colher, a gente tem que plantar Além da semeadura pra gente interpretar Não é interpretar, mano, e você invista Invista no seu sonho e também no ponto de vista No ponto de visão, pra passar uma visão Passar até o rap que vem do coração A gente passa tudo, a gente passa alma A gente vem com raiva, mas também menta a calma A calma A calma, mano, em cima desse beat aqui do repeat Cê sabe, mano, que você já vai dando xilique Porque a rima boa, ela não é em vão Freestyle de verdade, ele sai do coração E aí, oi, 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 oi Freestyle de verdade, sai do coração Mas nada tá perdido, Novak Porque tudo que faz Volta! Não quero grito, eu quero é te mostrar Que nesse palco aqui esquisito é o que vai ficar Já que eu vim provar que não tem rimas de caderno Não tem grito de fora que carrega um grito interno Eu entendi tudo o que você quis me dizer Mas assim, seu ataque não dá responder Porque é assim, olha só, você não ouviu A Cat negozinha, pelo visto, ela fugiu Faltou cê me atacar, faltou só uma direção Entendi que seu freestyle é o que sai do coração Mas uma coisa é fácil, você não entendeu Traz o desfribilador, porque eu vim parar o seu Eu vim pra atacar, é isso que eu faço Em cima desse palco é cada um no seu compasso Respeito a trajetória, eu respeito o que cê me si Se você tiver uma vitória, feliz eu fico por ti Mas tem que entender que cada um tem sua função Uns atacam aqui, outros colocam o coração Mas cê tem que entender que tem esse ponto de vista Não adianta botar o seu, porque eu não sou cardiologista Eu viro beat Sabe que eu tô num palpite sem limite É que o Novak, ele é um hit Cê não entende agora, mano Olha só, camarada Na sua batalha aconteceu isso nessa passada Só que ela gritou Mas eu sou verdadeiro Pelo visto o feitiço virou com o feiticeiro E é isso, mina Porque isso é o que determina Eu sou a sina Que te ensina e te assassina É que você não entende que o Novak vai dizer É BBF Garricha, é o Novak, o LP Não tem como, porque o que importa é a batida Rima é freestyle, o flow é a envolvida E agora cê entende que eu me saí dessa jaula Não considera um couro, leva isso como a aula Eu sei que você ainda tem muito pra aprender Que cê tem uma vitória, conquista e a me dizer Só que eu vim te garantir Que eu não vim em mar de força Cê vai ter uma vitória Lamento, mas não é hoje E vim te provar que eu mato nesse instante A Bíblia é o contrário O pequeno morreu gigante E é isso Ele falou que o feitiço voltou contra o feiticeiro Mas hoje a rima voltou contra o fistalheiro É isso mesmo, mano Você vira fã De cardiologista Eu sou a cirurgia Porque eu vou tirar tudo que tá dentro de você Aqui não proceder Cê não faz acontecer Cê tá ligado? Aqui não rima nada com nada Na rima agora eu chego longe de jogada Eu já falei Cê quer pagar de rei O histório de rima Eu que concretizei É porque, mano Eu dou a minha alma E se o assunto é rima Hoje eu vou dar aula É isso mesmo Mano, aqui no intuito Eu queria que o professor tivesse um salário justo Mas não tem Infelizmente E se não tem Eu trago rima aqui no pente Então é só falar de hype ou de fama É porque a rima, mano Ela não engana Ela não engana Porque eu sofri saireira Se for pra trazer rima É transparente e verdadeira